Que haja mais paz no mundo Rapaz, eu digo que sim Como a alma de um pai Irmãos, para sempre assim Melhorarmos este dia Darmos amor sem fim Que a paz comece em mim Que o momento seja já Por cada passo que darei Um dia ela ajudará Cada momento viver por dentro Uma eterna paz Que haja mais paz no mundo E que comece em mim Que haja mais paz no mundo Rapaz, eu digo que sim Com a alma de um pai Irmãos, para sempre assim Melhorarmos este dia Darmos amor sem fim Que a paz comece em mim Que o momento seja já Por cada passo que darei Um dia ela chegará Um dia ela chegará Cada momento viver por dentro O bem entrega a paz Que haja mais paz no mundo E que comece em mim O bem entrega a paz no mundo E que comece em mim O bem entrega a paz no mundo E que comece em mim E que comece em mim